Música 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 O meu coração, o ingrato eu feri, o seu meio coração. Lembranças porque não pode vir, ajuda a marcar o ferido esta dor. Vamos matar! 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 Eu tenho meu lar e ela também! É triste ter prisioneiro e sofrer! É querido e me dê lá! Mas vendo que a liberdade não vem ao amar! Lembrança não volta mais, para acalmar os meus ars! Vamos matar! Neste dilema de dor, vai para bem longe de mim! Mais alto, quero ver! Não posso viver assim, tento esquecer este amor! Vamos matar! Valeu Minela! Gostei! Parabéns! Vamo lá então! Vamo lá então! Vamo lá! Vamo lá então! Vamo lá.